O Parque Municipal do Pombo está localizado a 114 quilômetros de Três Lagoas, mas ainda dentro do território do município, já no limite com água clara. São 8 mil hectares de área, com mais de 69 espécies, o que faz da reserva ser uma das maiores unidades de conservação da fauna e flora do cerrado do estado de Mato Grosso do Sul. Grande parte do território é formado por Mata Virgem e outra parte está em processo de recuperação. O local ainda não está aberto para visitação ao público, apenas para instituições e universidades que têm como foco desenvolver pesquisas científicas. A reserva abriga diversas espécies de animais, muitas delas são consideradas raras. 18 alunos de três universidades públicas fizeram uma expedição de 10 dias aqui no Parque Municipal do Pombo. O intuito é fazer uma pesquisa e catalogar espécies de répteis, lagartos e anfíbios. Todos são da área de ciências biológicas e naturais, voltados para o ramo da herpetologia, que estuda estas espécies. Os pesquisadores fazem parte das universidades federais de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e de Juiz de Fora, a UFJF, localizada no interior do estado de Minas Gerais. Além da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, dos campos de Ilha Solteira e São José do Rio Preto. O projeto Tatu Canastra, que faz parte do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, e o responsável por encontrar duas espécies de lagartos raros, como o teiu de quatro linhas e o teiu mascarado, instigou os pesquisadores a irem até o Parque do Pombo para realizar o estudo. O professor de Biologia da UFMS, Diego Santana, observa que a reserva funciona como o amortecedor dos impactos da destruição que prevalece no cerrado. O cerrado está muito destruído, muito. Então, quando a gente encontra uma política pública que consegue preservar uma área, isso é louvável, primeira coisa. Então, assim, o Parque do Pombo é uma ilha aqui no leste do Mato Grosso do Sul, porque a gente está com muito do cerrado destruído, então ter o pombo aqui é uma área de refúgio para essas várias espécies que abrigam aqui o pombo, né? Então, não só os anfibios e répteis, mas vários mamíferos, várias aves, insetos, vários invertebrados e plantas também, né? Então, o pombo é um lugar fundamental, não só para a gente fazer pesquisa, mas principalmente para a conservação dos animais e das plantas do cerrado aqui do leste do Mato Grosso do Sul. O grupo é composto por estudiosos que pesquisam sobre cada característica destes animais, como a pele, habitat, alimentação e parasitas. Para contribuir com o estudo, foram desenvolvidas nove armadilhas de interceptação e queda espalhadas pelo parque. Essas armadilhas são elaboradas em formato de Y e cercadas por uma lona, com um balde em cada extremidade para capturar as espécies. Em quatro dias, o grupo capturou 13 espécies diferentes de anfíbios e 16 de répteis. Este é o sapo cururuzinho de bolinha. É o primeiro registro deste anfíbio aqui no estado de Mato Grosso do Sul e que foi encontrado pelos pesquisadores no Parque Municipal do Pombo. O nome cururuzinho se dá pelo tamanho da espécie, que mede 3 centímetros. Outra espécie rara é o calango de barriga estriada, sendo um dos primeiros registros no estado. A espécie tem esse nome devido às linhas presentes na barriga dele. Os pesquisadores também destacam a espécie Papa Minhoca, uma cobra de 100 espécies similares. Mas as características dessa que foi encontrada diferem das demais. O nome já diz tudo. Ela se alimenta apenas de minhocas e não é venenosa. Todas estas são espécies endêmicas do cerrado e só são encontradas no bioma. Com as novas descobertas, os pesquisadores ficaram animados e acreditam que devem encontrar entre 45 e 50 espécies durante os dias de campo. De acordo com um professor de biologia, a pesquisa está apenas no início e deve levar mais alguns anos para ser desenvolvida. Esses animais endêmicos vão trazer também outros estudos. Estudos como é que eles colonizaram essa região, estudos de evolução da própria biota, dos animais, da fauna, da flora que ocorrem aqui. Então, é só a pontinha do iceberg para um monte de estudo que a gente está começando a realizar agora. A gente sabe que algumas publicações que sairão daqui demoraram anos. A lista de espécies mesmo, eu espero vir pelo menos mais uns dois anos aqui no parque para ter certeza de falar Olha, essa é a lista de espécies do pombo. Então, eu espero que mais umas duas ou três coletas ao longo de dois, três anos respondam a gente. Além dos anfíbios e répteis, os parasitas que sobrevivem a partir destes animais também foram tema de estudo. Os parasitas são seres vivos que habitam nos animais e podem causar algum dano em um determinado prazo. Eles podem ser encontrados tanto na parte externa quanto na interna dos bichos e se alimentam destes hospedeiros. Até o momento, foram encontrados dez tipos de parasitas, como explica o professor responsável pela pesquisa, Luciano dos Anjos. São parasitas comumente encontrados em outros anfíbios que vivem em um ambiente relativamente preservado, em um ecossistema ainda preservado. Ou seja, eu encontrei uma quantidade, uma diversidade interessante, razoável de parasitas, porém, todos os anfíbios que a gente necropsiou, que a gente fez essa investigação, eles estão com uma carga parasitária baixa. Ou seja, não tem muitos parasitas que estariam possivelmente afetando a saúde desses anfíbios. O Xan é aluno de doutorado de biologia na UFMS. Assim como todos do grupo, essa é a primeira vez que ele visita o Parque Municipal do Pombo. Nesta pesquisa, Xan tem estudado sobre as espécies de sapos encontrados no local. Ele explica que a diversidade de anfíbios aponta que há uma qualidade na preservação da reserva e da cadeia alimentar animal. Sapos, para quem não sabe, respiram e bebem pela pele. Então, qualquer poluição na água, por exemplo, afeta eles, afeta os ovos, os girinos, os ovos que não têm casca. Então, muitos projetos de pesquisa usam sapo como indicador de uma área saudável. Então, uma presença diversa de várias espécies e uma grande quantidade, geralmente é um sinal de uma área bem preservada. Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, José Mauro de Grande, as pesquisas desenvolvidas no local podem trazer benefícios ao bioma do Cerrado e convida outras instituições a visitarem o parque. As universidades, centros de pesquisa que querem vir fazer pesquisa, querem vir conhecer o Parque do Pombo fazer pesquisa, é entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio do Três Lagoas, né? Então, o formulário requisito, termos responsabilidade, é preencher rapidinho e a gente já agenda. Por ser um bioma ameaçado e que se encontra em grande estado de devastação, o Cerrado tem apenas 8% de área preservada e cerca de 50% de território desmatado no Brasil, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O secretário Mauro de Grande afirma que a Prefeitura tem feito um trabalho em conjunto com a Polícia Militar Ambiental para garantir a preservação e a fiscalização do local. Tem educação ambiental, o pessoal nosso da educação ambiental passa alertando, conversando com todos os funcionários das fazendas ao entorno aqui do parque, né? Falando da importância do parque de preservar. E falando justamente disso, hoje é proibido aqui na nossa região, colocar fogo em pastagem e tal. Então, isso é crime, né? E a gente vem dentro do parque fazendo os aceiros, né? Fizemos o aceiro ao contorno do parque inteiro já e algumas trilhas para ter acesso, né? Tipo, manejo de incêndio, né? Então, nós temos o contorno do parque com o aceiro e algumas trilhas que fazendo tipo talhões para se caso, eventual, acontecer um fogo, tem onde passar carro, tratores e tal para poder ajudar no combate ao incêndio, né? O parque ainda não está aberto para visitação ao público. Mas a Secretaria quer estruturar a reserva com guias turísticos para fornecer o serviço de acompanhamento aos visitantes. Local de grande biodiversidade já comprovada por pesquisadores ambientais, no Parque Municipal do Pombo, o visitante também fica encantado pelas belezas naturais, como a Cachoeira do Córrego do Tapera, a única localizada no município de Três Lagoas.